Muito bem, vamos gravar agora, aproveitar que o Mario não está aqui, aquela bichona louca, que é o... Hey, caras! Vocês estavam gravando mesmo? Era só zoeira. Era zoeira. Muito bem, crianças, voltando agora para o Na Minha Fecal Opinião, o vlog de perguntas e respostas do quê? Do quê? Do quê? Do nosso blog dos crentaços. Você vai lá no ask.fm barra crentaços, coloca suas perguntinhas lá, a gente recolhe aquelas perguntas, né? Como se fôssemos pescadores puxando as redes e vem todo aquele strume, vem para cá e respondemos as perguntas aqui, nesse canal lindo, nesse belíssimo. Cada vez mais iluminado, cada vez com mais câncer de pele, canal do YouTube. Canal do YouTube é esse que você deveria estar agora, nesse momento, se inscrevendo. Se inscrevendo por quê? Porque daí toda vez que vier um vídeo novo, você recebe automaticamente no conforto do seu lar. Você também deveria estar clicando no curtir, naquela mãozinha que está fazendo um polegar para cima. Por quê? Porque isso vai ranquear o nosso vídeo lá para cima, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas vão poder... Mais pessoas vão poder assistir os vídeos e cada vez mais a gente vai estar produzindo mais material, mais material para colocar nesse canal. Inclusive, você que quer ajudar a gente a produzir mais material, mais material, o que você deve fazer? Entra lá no www.patreon.com.br E lá você vai ver um videozinho explicando como que você pode colaborar financeiramente, dinheirinho, para o nosso canal, para que a gente possa fazer mais. Fazer mais, para que a gente possa botar mais trabalho no colo do Jonathan Zimmer e que ele possa cada vez mais ficar em casa editando com a bunda quadrada e com as costas doloridas. Vamos responder a primeira pergunta? Tô perto de acreditar que Deus, se existe, não tem interesse por meras criaturas como nós. E estou me sentindo muito mal com isso. O que fazer? Essa pergunta é muito difícil de responder. Você acredita que Deus existe, mas que ele não se importa com você, certo? Então, talvez, talvez você não seja exatamente um cristão, talvez você esteja mais para um agnóstico, uma pessoa que não tem certeza se Deus existe ou se Ele existe, se Ele faz alguma diferença. A pergunta que fica é, se você crê na Bíblia, se você crê na palavra, naquele texto, é a palavra de Deus entregue aos homens e expressa a partir do Espírito Santo, para que toda a igreja pudesse se fundamentar a partir dela. Então, você tem que voltar ao texto bíblico, voltar ao Novo Testamento e rever os valores que dizem que Deus se fez carne, se manifestou em forma de carne na pessoa de Cristo, Jesus, para que você pudesse ter uma experiência, hoje, na tua vida, de saber como é a expectativa. Se é que Deus pode ter expectativa, os calvinistas que vão me atacar pedra agora, se é que há uma expectativa, se é que Deus tem alguma espera, mas a maneira pela qual você deve se comportar. E qual é a maneira pela qual você deve se comportar olhando para o Evangelho e imitando Cristo, para, então, ser um cristão? Se você não crê que Deus existe, então, na verdade, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar para você. Só posso falar para você, leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quando algo é ação de Deus ao invés de pura coincidência, o que as diferencia? Olha, pergunta boa e pergunta filosófica vinda a não sei de onde, porque a pessoa não se identificou. Qual a diferença entre coincidência e ação de Deus? Bem, na minha modestíssima opinião de fraco calvinista que sou, não existe coincidência. Todas as coisas que acontecem ao longo do mundo inteiro, da nossa vida inteira... Eu estou logo observando. Ah, tá. Observe. Todas as coisas que acontecem ao longo da nossa vida inteira, na história do mundo inteiro, elas estão sob o comando de Deus, estão nas mãos de Deus. Ou seja, não tem como alguma coisa acontecer sem que Deus... É até difícil falar previamente, sabe? Porque naquela perspectiva mais objetiva da eternidade, Deus está num tempo tal que não existe tempo. Sendo assim, Deus não espera nada, Ele não vai acontecer nada para Deus. Tudo já aconteceu e está acontecendo ao mesmo tempo, visto que não tem como a gente expressar isso em termos verbais. Mas, pensando assim, em termos calvinistas, não existe coincidência. Tudo que acontece... E daí você vai falar assim, ah, barba, mas as coisas ruins, as pessoas que passam fome, os estupradores, os assassinos, os corintianos... Bom, os assassinos, os estupradores, os corintianos, todos eles estão também previstos na consciência de Deus. Acho que é isso. Estude mais teologia. Teologia medieval. Um beijo. Barba, como você aconselharia pessoas a lidar com o mal e o sofrimento? Porra, hoje só teve pergunta tensa, né? Você percebeu? Só teve pergunta de teologia violenta, filosóficas. Bom, como tratar a questão do sofrimento e do mal? Se nem Santo Agostinho conseguiu responder... Bom, ele conseguiu, né? Leia as confissões do Santo Agostinho, talvez você saiba mais do que eu. Como resolver, como conviver, como tratar o problema do mal? O problema do mal, como eu já falei a outra hora, já foi previsto por vários filósofos, por vários pensadores da teologia, sobretudo, em especial, eu diria, pelo Santo Agostinho, nas suas confissões, onde ele trata o problema do pecado e tudo mais. Mas na nossa realidade, como resolver o problema do mal e do sofrimento? Eu acho que na maioria dos casos, o sofrimento está em oposição, não à nossa vida cristã ou nada do gênero, mas está em oposição ao hedonismo. Geralmente, o nosso medo de sofrer, o nosso... Sem falar que esse sofrimento, ele é relativo. Porque o que é sofrimento para você pode não ser para outra pessoa, ou então pode ser que esse teu sofrimento, que parece ser tão duro, para outra pessoa seja apenas uma brincadeira. Sei lá, você pode estar sofrendo porque perdeu uma... Sei lá, bateu o teu carro, você vai ter que pagar 5 mil reais para consertar o teu carro. Ou o teu sofrimento pode ser, sei lá, você não tem o que comer de manhã, na hora que você acorda, você não tem o que comer. O que é o sofrimento, então? O sofrimento é uma questão, é um ponto muito relativo, muito difícil de objetivar. Então, não tenho como dar uma resposta, uma resposta, resposta. Não tenho como dar uma resposta objetiva, porque sofrimento é bem relativo. O que eu posso dizer é que, enquanto cristãos, a nossa primeira, a nossa primeira, não, mas a nossa fundamental missão talvez seja ser a resposta ao sofrimento do outro. Jesus Cristo resume o Evangelho numa frase só dizendo Ami a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a gente geralmente não se dispõe a ser a resposta do sofrimento do outro. Então, o que eu posso dizer é o sofrimento e o mal e tudo mais, eu não sei exatamente como lidar com ele quando é comigo. Eu sei como lidar quando é com o outro, tentando ser a resposta para ele. A resposta ao anseio pelo sofrimento que ele sofre. Acho que é isso. Ok, agora então vamos para aquela, aquela, aquela pergunta que se você se identifica, você que fez a pergunta, se você se identificou, pode ser que você esteja concorrendo ao quê? Ao prêmio Coliforme, ao troféu Coliforme. O troféu que é dado, a pior pergunta, a pior pergunta escolhida pela equipe do blog, do blog Na Minha Fecal Opinião, e se você se identificou, talvez, lá no final do ano, lá em dezembro, você venha para cá, para os estúdios, para os nababescos estúdios da Crentaços Produções Subversivas, para responder aqui junto com a galera, para conhecer toda essa equipe, essas milhares de pessoas que são envolvidas nessa cidade cenográfica maravilhosa que é, vir aqui sentar nessa cadeira, conhecer cada um, apertar mãos de heróis, né? Foi só pra caralho. Apertar de heróis do audiovisual brasileiro. Apertar a mão desses heróis, essa bateria nota 10 do YouTube brasileiro, que é a equipe do Na Minha Fecal Opinião. Pergunta Fecal é... Como você prefere viajar? Eu vou responder, primeiro, a versão da tradicional família brasileira. Como que eu prefiro viajar? Eu prefiro viajar... É... Com a minha família. Como? De avião. Depende do lugar, né? Se for aqui, for viajar na casa do Jonathan, que é na cidade, aqui do lado de Curitiba, eu não vou de avião, porque... Se bem que dá pra ir, né? Dá pra ir até lá. E lá tem aeroporto. Lá que tá o aeroporto. A minha cidade não tem. A minha cidade não tem. A cidade de Curitiba, o aeroporto de Curitiba que foi a cidade. Como viajar? Eu prefiro viajar... É... Cara, que pergunta idiota é essa? Por isso que é... Prêmio conforme, né? Eu prefiro viajar... Sem precisar dirigir. Agora, a resposta que não é pra tradicional família brasileira, a resposta que é a resposta mais 18, fica pra galera da comunidade do Patreon. Bar e mercearia dos cretaços. Se você está no Patreon, você vai saber a resposta. Senão, não. Como já tem se tornado uma tradição no blog dos... Foram indicados, inclusive, até... Livros que eu... Que eu ganhei da editora. Beijo pra vocês. Da Mundo Cristão. Mas hoje não vou indicar livro da Mundo Cristão. E como vocês podem... Algumas pessoas ficam reclamando. Porra, Bar, mas eu não tenho dinheiro pra comprar livro. Para de ser mentiroso. Que livro não é tão caro assim. Tá? Os que eu indiquei, pelo menos, não. Hoje eu vou indicar um livro pra vocês que está de graça na internet. De graça na internet. Igreja Evangélica. Identidade, unidade e serviço. Esse livro aqui, ó. Ele tá de graça no site da Ultimato. Ele é um livro escrito pelo Robson Cavalcante. E eu quero falar uma coisa aqui pra você. Você que tá me ouvindo aqui, eu já indiquei vários livros, certo? Mas esse cidadão aqui, ó. Robson Cavalcante. Ele já faleceu. Faleceu, acho que há dois anos atrás. Esse livro, ele tá disponível gratuitamente no site da Ultimato. Galera da Ultimato. Ó, divulgando vocês aqui. E se você vai lá, entra lá. Eu não sei como é que você vai. Procura pelo nome. Igreja Evangélica, Identidade, Unidade e Serviço. Não, vai tá o link. Vai tá o link aqui no post desse vídeo, beleza? Eu prometo pra vocês. E, falando do Robson Cavalcante. Esse cara aqui, ele é uma das mentes mais privilegiadas da missão integral no Brasil. Então, até lista de compra que esse cara fez, vale a pena você ler. Qualquer coisa que você achar na internet, vídeo, áudio, textos que ele tenha composto, por favor, baixe e leia. A composição da mentalidade da missão integral no Brasil tem muito... Aliás, esse cara aqui, ele tem muito dessa composição da mentalidade da missão integral no Brasil. Ele é uma referência mais do que importante. Ele é um cara que não dá pra não ler. Tem que ler. Robson Cavalcante, Igreja Evangélica, Identidade, Unidade e Serviço. O link vai tá aqui embaixo no post pra vocês baixarem do site da Ultimato. E, na hora que você for baixar, deixa um comentário lá, fala assim... Ô, Ultimato, conheci vocês no vlog na minha fecal opinião. Em 64, o que aconteceu foi revolução e não golpe. Vamos colocar mais brasilidade? Eu te amo. Em Cristo Rock e Roll é coisa do diabo Rompendo em fé Com ousadia eu vou mover no sobrenatural O que dizer sobre essa foto com o Obama? Esse dia foi louco. O único que eu gostei de dizer é o Obama. Um abraço pra você, meu queridão. É, um parça, um parça, um parça querido, um grande... Se um pau mitar, ele vira um palmito? Um palmito. Um palmitar. Um palmito. Um palmito... Palmito... Palmitando. Eu palmito, tu palmitas. Mas depende de quem for o pau Se for o meu pau mitando Aí ele não vai virar um palmito Mas eu acho que se for o seu, no caso Se o seu pau mitar Ele vai virar um palmitinho Primeiro, mochila de criança no caso seria o Satanás O Cramunhão O Sete Pele O Lado de Baixo O Canho do Pé Preto Exato, muito obrigado Então, o mochila de criança Ele utiliza a festa junina como artimanha A festa junina também conhecida como festa de São João Também conhecida como arraial Da zoeira Também conhecida como festa da boa vizinhança Então, assim, a festa junina, na verdade O que ela tem como centro dela? A fogueira A fogueira representa o que? O fogo Representa sua alma queimando no inferno Então, na verdade, a festa junina é uma grande celebração de Satanás Tentando fazer o que? Tentando celebrar esse momento em que você está vendendo a sua alma Queria dizer, assim, que o meu alter ego A primeira vez que o meu alter ego bebeu, cara Tomou um pó que foi na festa junina, cara Da igreja Isso é verdade, não estou zoando Cara, porra, pra você ver aí, né? Experiência de vida Como o Satanás utiliza a festa junina pra desenganar os jovens Desenganar, fazer essa juventude ficar perdida Nas drogas, no álcool, na cachaça Abraço aí, São João O que fazer nos momentos de tédio? Amigo No momento que você já está com tédio Você entra na internet E procura X, X, X Não, brincadeira Você Não faça isso, senão você vai pro inferno Calma aí Deixa eu arrumar Tem um negócio preso no meu dente aqui Com uma alfafa Com uma alfafa aqui Cara, quando você está com tédio, meu amigo Você põe uma máscara de cavalo E sai andando na rua gritando É tetra! É tetra! Cara, você vai se divertir muito Dadaísmo ou não clássico? Quem se importa com dadaísmo? O dadaísmo não faz sentido nenhum 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 Dada Foda-se você Aleluia! Levanta a tua parte Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais Cada... Ah, vai ter dois anos Eu até te chamar na parte Eu uso Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam pra pé Tudo de ti, Marohashi Minhas provações não são maiores que o meu Deus E nem vão o quê? E nem vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas O quê? Rompendo em fé Minha vida se revestirá do seu poder Rompendo em fé Com ousadia eu vou mover no sobrenatural Ô caralho Tchau Tchau